Olá, meu nome é Celia Marques. O vídeo de hoje é se eu trocar minha dentadura, eu posso rejuvenescer? Já aproveito e convido você que não é inscrito aqui no canal a se inscrever, compartilhe, toque no sino que ajuda o canal. Eu já tive uma experiência de ficar com o bigodinho chinês bem aprofundado, a boca mais murcha, aquela boca de veia. E no meu caso foi na hora de fazer essa prótese aqui que eu não olhei o sorriso, como que ela estava, eu não dei aquela atenção. Por isso que eu sempre falo, vai fazer a prova, faz um vídeo. Eu acho melhor o vídeo, porque o vídeo você vai estar ali falando e você vai observar como é que está a sua boca. Se aparece o seu sorriso e se você não está com a boca muito murcha, se isso daqui está muito aprofundado. A minha antes dessa, que eu até comento no vídeo, está na playlist, eu fiquei com a boca muito murcha e com o bigodinho chinês mais aprofundado. E fiquei muito envelhecida. Já quem já fez a sua dentadura, já está com ela há um tempo, tem esse problema de aparentar mais velha? Tem porque a gente tem uma perca óssea, a dentadura desgasta e o nosso sorriso acaba aqui desaparecendo e isso aqui aprofundando. Às vezes apenas uma troca de uma dentadura, você acaba rejuvenescendo. Principalmente as mulheres que querem fazer esse apreenchimento aqui ó, do bigodinho chinês, às vezes nem precisa estar fazendo. Basta uma troca de uma dentadura, né, que o problema resolve. Por exemplo, no meu caso, eu ainda acho que ficou muito ó, mas estava bem mais. Eu acho que ainda ficou muito, eu ainda acho que fiquei com pouco lábios em cima. Na minha próxima dentadura que eu for fazer, eu vou pedir para os dentes aqui ó, ir um pouquinho mais para fora, para mim ganhar um pouquinho mais de lábio. Está vendo? E para diminuir o bigodinho chinês. Lógico, para isso você tem que fazer a prova, olhar o seu sorriso, ver como está a mordida, né, a mordida, tudo certinho. Mas eu acho que a minha, eu estou falando da minha no caso, eu acho que se eu tivesse pedido para ir um pouquinho mais para fora, né, os dentes eu teria diminuído mais o bigodinho chinês e ganhado um pouquinho mais de lábio. Está vendo? Na parte de cima. Então, a minha próxima dentadura eu vou pedir para o protético ir com os dentes um pouquinho mais para fora, em vez de para dentro. Porque eu acho que como foi muito para dentro, ainda continuou o bigode chinês e meu lábio ficou um pouquinho menos, ó. Então, é lógico que essa está bem melhor do que a outra, né, a outra estava bem boca de véia, murcha e o bigode bem aparente. Tanto que se você olhar o vídeo, os meus, antes, você vai observar que a minha boca está bem murcha, né, eu tenho 700 vídeos aqui no canal e eu mostro do começo até o final. Nunca deixei de fazer vídeo um dia, né, nem quando eu tirei os dentes eu continuei fazendo o vídeo com a boca toda inchada, toda, né, e foi mostrando certinho, mas, ó, a minha próxima eu vou pedir para os dentes ir mais para fora. Mas agora, se você já está com a sua aí, já está bem velhinha e você tem esse negócio muito afundado aqui e você vê que a sua boca está bem murchinha, o seu sorriso está desaparecendo, às vezes a troca da dentadura vai resolver o problema. Lógico que você vai fazer a prova, você vai observar certinho para ver se é aquilo mesmo que você quer, mas, às vezes, você pode deixar até para fazer o, aplicar, né, preenchimento facial mais para frente, né, com um pouco mais de idade. E já que vai precisar fazer uma troca mesmo de dentadura, já resolve esses dois problemas. Um de melhorar o bigodinho chinês e de ganhar um pouquinho mais de lábio. Eu tenho aqui no canal uma playlist que, se não me engano, eu comento sobre quando a gente vai fazer a prova, né, o que a gente precisa saber para estar fazendo a troca ou colocando uma dentadura. Daí vocês dão uma olhada, mas se você quer rejuvenescer um pouco mais, né, está precisando trocar a dentadura, quer apanhar o preenchimento facial, antes dá uma olhada, né, nos vídeos e vê se o seu caso, uma simples troca de dentadura não vai resolver e se você, no caso, está fazendo, vai fazer uma dentadura nova, preste muita atenção nesses detalhes na hora da prova da dentadura, preste muito bem atenção no seu lábio para ver se ele não vai ficar muito murcho, está vendo? Muito murchinho, muito sem lábio, no sorriso, né, olhe bem para depois você ter um resultado que você se satisfaz. Esse aqui, no meu caso, eu gostei muito comparando a outra que ficou, né, que eu fiquei com a boca muito murcha, muito, isso aqui muito marcado, mas eu acho que na minha próxima dentadura pode melhorar, entendeu? Eu posso diminuir mais ainda esse bigodinho chinês aqui, ó, né, e o meu lábio de cima também, porque a minha provisória, ela ficou, os dentes dela eram um pouquinho mais para fora e eu não fiquei com um bigodinho chinês e nem com um pouco lábio, então eu vou pedir para fazer como a outra, a minha outra, que é a minha prótese, né, provisória, olha, ela, os dentes não é tão entrado para dentro assim, sabe? Entrado para dentro. Eu vou pedir para eles, né, arrumar um pouco mais para mim diminuir um pouquinho o bigode chinês. Então, o vídeo é esse. Se trocar a dentadura pode rejuvenescer? Pode sim, né, deixa que você pegue aí um profissional legal que você tenha a liberdade de estar conversando, tirando as dúvidas com ele, né, para estar fazendo essa prótese aí, não só melhorando o seu sorriso, mas com uma estética também do seu rosto. Se você gostou, compartilhe, que ajuda muito o canal a crescer. Até mais!